Vai na galera! Beleza? Pessoal, olha isso daqui. Nosso primeiro recebidos. Primeiro recebidos? Nem somos nada e já ganhamos alguma coisa? E a gente vai começar o vídeo. Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Pessoal, olha a felicidade dos crianças. Parece dos crianças. Nós nunca ganhamos um recebidos. Olha o tamanho da caixa. E a felicidade que a gente está... Vocês têm ideia de quem mandou isso para a gente? A gente só vai contar na hora que abrir, né? Mas na verdade, quem está no nosso Instagram já está sabendo. É, que a gente postou. Se você não segue a gente no Instagram, corre lá que às vezes saem uns spoilers mais rápidos do que ele aqui no YouTube. Arroba kitnet.terrapreta, hein, gente? Vai lá. Pessoal, olha isso daqui. Trouxe até uma faca, que é um estilete. Então a Emily vai abrir. Das honras. Das honras. Vamos lá. Gente, de verdade, é muito legal isso. Não sei se vocês já receberam alguma coisa, mas olha, a gente ficou assim muito feliz. Mas é porque é muito inesperado. É por isso que a gente ficou. É, exatamente. É muito inesperado. A gente não imaginava que ia ganhar. Ainda mais um recebidos. A gente nunca imaginou ganhar um recebidos. Ainda mais que não saber. Assim, nossa, gente. É um negócio que achou aqui. Querem ver? Querem ver? É assim. Só um pedacinho. Tira assim, assim, assim. Tira assim. Isso. Isso, papai. Olha que chique. É que assim, os correios, eles... Deu uma amassadinha. Deu uma amassadinha. O cara não... Nossa, olha que carinho. O cara não foi muito carinhoso, coitado, não. Não envia. Gente, calma aí. Pera, pera. Olha que carinho isso daqui. De verdade. Olha isso daqui. Claro, o correio rasgou. Vocês viram que a gente abriu junto com vocês. Não, e outra. A gente também não sabe o que tem aqui dentro. Não tem ideia. Vocês viram que tá fechado, né? Que tinha uma parte escrito frágil e eles não trataram com o cara. Acho que o frágil não existiu, né? Mas tudo bem, acontece, né, gente? Olha. Olha que... Capricho, né? É um capricho, é um carinho, né, com a gente? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Abrei pra eles, né? Olha, a gente tem uma carta. Uma carta. Vamos abrir a carta primeiro. Emily, Emily. Emily, dá uma lida pra nós. Gente, é muito bonito isso daqui, né? Nossa, nossa. Não vai dar pra encher... Vou colocar na tela. Coloca aí na tela. Enquanto a Emily lê. Vamos lá. Caríssimos, Edgar e Emily. Não temos pra lá. Palavras para agradecer o carinho de vocês. Nossa missão é impactar pessoas e seguramente o depoimento de vocês vai nos ajudar muito nesse objetivo. O presente é simples, mas preparado com carinho especialmente para vocês. Muito, muito, muito obrigada. Abraços. César, Patrícia e equipe VDK. 1 do 11 de 2020. Olha, gente, a Patrícia, a mão, eu vi ela fazendo já no Instagram dela. Ela embalando essas caixinhas com tanto carinho. Foi ela mesmo, ela mesmo que fez. Que honra, né? Que honra da nossa parte, né, gente? Recebeu uma coisa que a gente nem imaginava, gente. Eu imaginei essa consciência ganhar uma caixa, sim. Olha, é muito gratificante isso, gente. A gente nunca esperou chegar onde a gente está hoje. De verdade. Você pode falar assim, ah, nossa, você está falando, não tem ninguém aqui no YouTube. Não tem nem 10 mil. Gente, mas para a gente isso... Eu não sei, eu não sei, mas é muita coisa, gente. 6 mil, 7 mil a gente está. 7 mil seguidores, 7 mil pessoas. Inscritos, inscritos. É verdade, inscritos. Meu, 7 mil pessoas nos assistindo assim, sabe? Sonhando do mesmo jeito que a gente sonha assim, sabe? É muito legal. Eu nunca esperei, de verdade. Pode ser uma puta hipocrisia, as pessoas falam, ah, é hipócrita. Não é, gente. Não é. Somos um casal simples, somos lutadores. Olha, agora são 11 da noite, acabei de chegar em casa, fiquei o dia inteiro fora, trabalhando, tá, gente? Trabalhando numa loucura da minha vida, que é sexta-feira, amanhã a gente trabalha, domingo a gente trabalha. E assim, a gente nunca esperou ser uma pessoa que tinha 6 mil, 7 mil seguidores. Então, meu, muito obrigado por todos que estão aqui com a gente. E, meu, isso daqui, gente, olha, independente do valor, não é valor, a gente não tá aqui por valores, gente. Isso aqui, ó, que é maior carinho que isso daqui, que a pessoa parar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos da vida dela pra fazer isso daqui, gente. Pra se dedicar pra gente. Sabe? Poxa, olha, de verdade, é muito bacana. A gente não sabe nem como agradecer, assim, né? É difícil, né? É, olha, é muito difícil, é mensurável, né? Porque é o que a gente fala, não é o valor, gente, e sim a dedicação e o carinho. Nossa, muito legal. E, na verdade, quem acompanha até o River de Fitnet, o César, a Patrícia, já viram falar sobre essa caixa e muita gente tinha curiosidade de saber o que tem dentro dela. Sobre a caixa? É, porque eles divulgaram... Mas você nem sabe o que é, como você tá falando? Porque ela postou nos stories. Mas você não sabe o que é, que ela nem viu, ó, tá fechada ainda. E sim, mas... Você deduz, né? Eu deduzo. Por quê? Porque a Patrícia mostrou detalhes lá. Quem acompanha, ele sabe, a gente sabe, tem algumas coisas reguladoras. Tem umas coisas reguladoras, né? Não sai dos stories. Dos stories dentro do dia. Vamos ver, vamos, vamos, sem delongas, né? Vamos lá? Olha isso, pessoal. Olha como que vem. Dá pra ver legal? Tem coisa que deve quebrar, Sardinha. Com certeza, né? Nossa, velho, que legal. Um boné. Gente, olha o boné. Eu já vou colocar. Peraí, deixa eu ajustar. Nossa, que bacana, né? Uma squeeze. É assim que se fala? Squeeze? Ah, eu acho que é, gente. É uma garrafinha de água. É uma garrafinha de água. É louco. Dá pra ver? Tudo personalizado, gente. Gente, que chique, hein, César e Patrícia. Olha que bonito. Eles são muito finos. Gente, esse aqui é muito legal. Eu já fiz, gente, na minha empresa. Ah, não, vamos abrir esse. Esse é o último. Nossa, Emily, já veio, já. Olha aqui, galera. Vamos dividir com o pessoal aqui, ó. Não, mas tampa esse, tampa esse. Olha esse. Ó, esse, gente, é o... Não dá pra ver assim, amor, mas tá sempre subindo. Dá, não dá. Esse é o diarinho que te meteu em raiva que a gente já tinha. Agora o meu não é o seu, tá? Vai fora. Esse é meu, então. Porque você já tem o seu, né? Na verdade, esse é meu. Na verdade, ele é tão desejado. Tanta gente queria ter esse diário, vocês não fazem ideia. É muito legal, gente. E a gente tem dois agora. Olha só. Porque são os dois. Nossa, temos até máscaras personalizadas agora. Branco e preto. Não, eu vou testar, eu vou testar. Eu gosto de testar, eu gosto de testar. Você abri, então vamos abrir. Gosto de ver na mão, na boca. Que essa aí também você já viu na boca do César, ele usando. Na boca do César, é verdade. Como diz a prima da Emily, a boqueira. A boqueira. Olha, eu vou melhorar até aqui. Gente, olha que bacana. Não é que legal? Gostei. E ela dá para falar, não fica um negócio meio que a máscara entrando na boca, né? Olha aqui, olha. Olha, já estou com o kit, hein? Já está com o kit. E com a água? Vamos lá, continuando. Tem mais, tem mais. Que isso? Uma caneca. Uma caneca. Ah, então. Está pensando que é só o Jô Soares que tem caneca, é? Exato. E eles usam café com kitnet? Eles tomam todo dia, todo dia de manhã. É, não. E eles fazem toda sexta-feira o café com kitnet. E eles têm as canequinhas. Olha, temos também. Pá, quebra. Gente, olha que legal. Ó, café com kitnet. Muito legal, né? Vou mostrar de pertinho para vocês verem. Dá para ver, legal? Será que está embaçando, não chá? Dá para ver, né? Olha, isso daqui é muito legal. Quem acompanha os stories deve ser visto também. Mostrando as personalizadas que tem o verbo de kitnet. Gente, que chique. Muito, gente. Olha. Olha aqui, ó, de perto, ó. Chaveirinha. Depois a gente mostra tudo bem de pertinho. A gente vai pegar o celular e mostra pertinho. Olha, essa daqui é muito desejada também. Nossa, kitnetero raiz? Kitnetero raiz. Só espero que serve, né? Pegar meu corpinho amontajado. Fica tranquilo porque é um jejum. Olha o César, pegou pesado, hein? Tinha que ser P, César. Eu sou maguinho. Olha lá, amor. Vamos colocar agora. Já põe, já põe, já põe, já põe. Olha, que bacana. E esse é por último. Esse daqui é como se fosse uma cerejinha do bolo, esse último. Olha aqui. Essa daqui, ó, são poucos também que tem, hein? Tem, são poucos. E é quando ele visita as pessoas. Será que ele vai um dia visitar a gente? Esperamos, né? Queremos ver essa visita aí. Se der um dia, dá uma olhada nesse kit aqui. Para a gente ir para a obra. Máscara, depois a gente vai juntar tudo isso aqui. Gente, o último, para não ficar muito enrolador, esse aqui. Não está enrolador. Puta de um kitzão gigantesco. Gente, eu duvido, duvido, de verdade. Vocês não estão com vontade de um kit desse. Porque, meu, olha isso, velho. Quem gosta dele? É muito legal. Não tem, não é possível não querer. Esse aqui, gente, é um carinho, olha. Que é como se fosse um troféu. É um troféu, né? É um símbolo. É um símbolo muito desejado, né? Legal. Pela gente, era. Olha isso aqui. Olha o cacho que vem. É um azulejo, gente. Olha que coisa mais linda. Que bacana. Muito legal. É, porque com os pezinhos. Com os pezinhos. Pega aí o pezinho. Então, a gente pode deduz-se que é assim. Esse azulejo pode colocar na obra das pessoas? Ou não? É um azulejo... Não, é nosso. Igual aquele da foto que a gente tem? É, exato. Igual da foto. A gente tem um azulejo desse que é com uma foto, gente. É. Meu, olha que bonito, né? Olha que legal. Dá a volta. 180 graus para vocês verem. Azulejo atrás e na frente. Meu, olha quanta coisa. Aqui, peraí. Desculpa. Desculpa. Olha quanta coisa. E agora, gente, a gente vai pegar o celular para mostrar bem de pertinho para vocês, detalhe por detalhe, desse kit. De todos. Tá bom? Tá bom? E agora, gente, a gente vai pegar o celular para mostrar bem de pertinho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do clipe. Vocês puderam ver de pertinho aí tudo que a gente ganhou, todos os mimos que mandaram para a gente, né, Emily? Isso mesmo. E aí deu para vocês ver o tamanho do carinho que eles tiveram com a gente. César, Patrícia, equipe VDK, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho. É o nosso primeiro recebidos. A gente nunca imaginou receber algo de alguém. Então, assim, muito obrigado de verdade. E para vocês que queiram mandar qualquer coisa para nós, entre em contato inbox no Instagram que a gente manda a caixa postal para você, tá bom? Muito obrigado a todos. E, pessoal, eu acho que vocês já ouviram falar, quem segue o VDK, eu acho, estou chutando uma suposição, que essa é a tal da Box Gold, que tinha ter o raiz, que eles falaram que eles iam montar, né, para alguns alunos deles, premiando esses alunos. E a gente foi um dos premiados, né, sem saber e sem esperar. Então, obrigada. Muito obrigado. A equipe VDK, César e Patrícia, grande beijo. E quem está aqui até agora, obrigado por estar aqui até agora assistindo o nosso vídeo. Pessoal, é isso daí. Muito obrigado a todos que estão aqui. Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal, quem não é inscrito, e de ativar o sininho, tá bom? Esperamos que você curta nosso vídeo e compartilhe com seus amigos, tá bom? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.